porque nós temos de fato um espaço no nosso útero que está vazio que está à espera de gerar vida e a mulher tem essa sensação de algo que deveria me preencher pela nossa própria anatomia então é muito natural que a gente tenha esse processo psicológico de precisar de satisfação e de estar em constante sensação de plenitude só que o que a gente vai descobrindo a gente vai descobrindo com o tempo é que tudo que é muito rápido tudo que é muito fugaz tudo que é muito pouco de palha não é capaz de nutrir uma mulher a longo prazo isso é uma descoberta é uma chave para você entender como lidar com o seu vazio não tente preencher-se com coisas rápidas o fast food simbólico pode ser um cara uma mulher um relacionamento pode ser compras mulheres dominam gente estatisticamente compras emocionais as mulheres são muito mais facilmente convencidas a comprar ali um objeto um objeto que ela não precisa que ela nem queria simplesmente como uma forma de preencher um vazio grande parte das mulheres que tem problemas financeiros que tem dívidas não necessariamente estão ali fazendo dívidas por coisas importantes né por necessidades que elas tinham de segurança de abrigo casa carro enfim objetos e bens que são mais necessários a nossa sobrevivência não as mulheres elas têm uma tendência nesse momento do vazio querer preencher com qualquer coisa que dê uma falsa sensação de plenitude de satisfação então as compras sexo relacionamentos casuais é eu não vou dizer que isso aqui serve para todas as mulheres mas uma grande parte do feminino não lida bem com relacionamentos casuais ou com sexo sem intimidade a grande parte das mulheres sofre muito psiquicamente depois de ter feito um sexo que ela não tinha intimidade ou que ela não sentiu que ela realmente estava ali muitas mulheres se sentem até violadas mesmo tendo concordado com aquela relação por quê? porque na verdade você concordou com o cara mas você não concordou com você você concordou em fazer aquilo com uma outra pessoa mas você nem conversou com você mesma então aquela parte que se sente violada é infelizmente é uma parte nossa que não ouviu às vezes a nossa necessidade de um pouco mais de tempo antes de conhecer de conhecimento com aquela pessoa por isso é tão importante a gente entender a lidar com o nosso vazio porque quando nós aprendemos a lidar com o nosso vazio especialmente na primeira chave de entendimento meninas lembrem tudo isso que eu estou falando aqui serve ao propósito de você aprender a amar você tudo que é dito nessa mentoria que é um trabalho junto com a obra Amo a Mulher que Sou da Linda Jarosch é sobre o caminho trilhado pela mulher para se amar mais e melhor ok então entender como funciona esse lugar do vazio esse lugar antes do nascimento de uma fase nova na nossa vida é um ciclo novo sempre vem antes com um sentimento de vazio e se você pega esse sentimento de vazio você resolve entafulhar você mesmo de coisas sejam roupas sejam relacionamentos sexo é sem intimidade você pode você pode se sentir ainda mais vazia depois com mais fome ainda e essa fome vai levar a mais atividades que levam a nada a uma sensação novamente de profundo vazio isso leva a um círculo vicioso de estar constantemente se sentindo carente não é só carente afetivamente mas carente em todos os sentidos eu estou em déficit eu estou em falta me falta alguma coisa a mulher quando ela fica presa nesse estágio do vazio ela está sempre fazendo alguma coisa que não traz nada de bom para ela ela faz yoga porque todo mundo diz que yoga faz bem e porque ela quer fazer alguma coisa ela faz academia porque todo mundo diz que a academia é bom e ela vai ganhar músculos e ela vai ficar gostosa mas de fato não tem sentido para ela aquilo então ela enfim em um dia ela tem umas 50 atividades diferentes para além do trabalho que ela já tem que desempenhar e nenhuma dessas atividades traz nenhum senso de benefício para a alma dela como que ela não vai se sentir vazia como você não vai se sentir em falta eu sou um ser humano que caminha sem uma parte e essa parte é a minha alma vocês vejam que na metáfora do vampiro o vampiro é uma figura que suga o sangue das pessoas porque ele não consegue manter a sua quentura ele não consegue manter a sua vida e na metáfora na simbologia na mitologia do vampiro ele é um ser sem alma e por isso ele é um vampiro ao se tornar vampiro ele perde a alma isso é uma imagem interessante para a gente carregar conosco será que eu estou vivendo a minha vida como uma vampira porque a minha alma não tem espaço na minha vida então tudo que eu faço eu estou tentando tirar algum tipo de satisfação momentânea daquela atividade o que acaba me levando a me sentir ainda mais esvaziada no dia seguinte ok porque isso é um eu